A Igreja é a agência de Deus. Ele disse em um lugar no Evangelho, Eu sou a videira, Vós as varas. A videira não dá fruto. Ela limpa a vara e a vara dá fruto. Assim, a Igreja é a vara através da qual o Espírito Santo está operando. Ele fala através dos lábios do pastor. Ele opera através de suas mãos. E por meio dos dons divinos, Ele ajusta seu corpo em emoções, guiados pelo Espírito Santo, esvaziando-se a si mesmo, e deixando o Espírito Santo assumir o controle. Ele traz mensagens, tem visões, e grandes coisas, não importa o que seja, que Deus o escolheu para fazer. Se ele se render ao Espírito, Deus operará por meio dele, ou de qualquer membro de sua igreja. ou de qualquer membro de sua igreja.